O que é isso? O que é isso? Por que você amarrou ela? É ela. É a francesa. Me escuta, Estefania. João Miguel também sabia. Por isso ele não queria entregá-la, não é? A senhorita Branca. Claro, ela sempre foi apaixonada pelo João Miguel. A Branca Inocente. João Miguel adorou ela ter matado a Viviana. João Miguel não sabia de nada. Soube depois naquela mesma noite. Eu já disse que ela está doente. Doente de quê? Chega, garota ridícula! Animal! Quer que eu te sobre, garota? O quê? Aquela mulher voou pra cima da Rosa. A Rosa amarrou ela e depois Rosa. Ela está matando a Rosa. Vai lá, corre rápido! Pois o que é isso? Ninguém atende. Quem é a assassina da minha filha? Quem? A senhorita Branca. Branca? A senhorita Branca sentiu que a outra ia se apoderar dela. Então ela pediu pra eu amarrá-la na cama. O quê? Amarrá-la na cama? A Branca está doente. Doente? Esse é um caso de dupla personalidade. E por que não a denunciou? Porque em vez de entregá-la você decidiu escondê-la. Não é justo essa condenação por uma coisa da qual a Branca não é responsável. E temos que encontrá-la pra mandá-la pra cadeia. Onde vai? Procurar a Branca. E sabemos que é a assassina. A Stefania tem toda razão de esvelar-te. Temos uma novidade com respeito ao crime da senhora Viviana São Romão. A assassina se chama Branca Silva. A granha me disse que a ideia de levar o bebê da Lírio não foi dele, ter um homem e duas mulheres. Pensa. Não imagina quem possa ser? João Miguel, sou... Malu. Sim, Malu. Eu estou bem. Que eu não deixei de te amar. Você me ama? Eu deixei de te amar. Malu, eu estou ouvindo o choro de um bebê. De quem? Acontece que ele é de uma amiga minha que está de visita. Eu vou pensar em alguma coisa. Porque eu preciso trazê-la de novo pra cidade de qualquer maneira. Peraí, peraí, peraí. Qual é o problema? O que está acontecendo? Contou antes de sair correndo e acusou um homem? A bonitona e a velha. Eu já sei quem são. Sério? E quem são elas? A Stefania Velarde e a tia dela.